Bom dia galera! Comprei um jet, viu? Olha aqui, o menino está ali tomando banho de piscina, já passei mais cedo ali Está com a televisão ligada, claro que eu não vou aperrear o véio, né? Todo dia essas coisas, é uma greia que eu faço com ele Mas vou arretar ele, porque eu disse a ele, vovô vendo as notícias, está lá ó Televisão ligada, vou aperrear o véio, já é um motivo para eu arrear com o véio, né? Vamos simbora aperrear o vovô, hoje é domingo, é mais tranquilo Hoje é um dia tranquilão Olha aí, vou botar ele aqui em cima E a gente vai aventurar, eu e vovô Galera, muito obrigado, todos os nossos inscritos 188 mil inscritos no canal Luiz, quase 189 eu fui ver ontem Tiquinho Lira, muito obrigado, ontem a gente fez uma live, muito obrigado O Mundo de Luiz Miguel, Luiz do Sonho Cachorrada e Exálica Oficial Dá essa força aí galera, vamos simbora, vou levantar aqui, vou lá aperrear o véio Aperrear ele Chegou um vizinho novo aqui, olha ali ó Chega alterando véio, chega alterando Tem muito papo não O dadalho vovô não Eita, pera aí, pega teu jet ski, pera aí Pera aí O que é véio? É véio o que? Cala a boca, cala a salvaço, prometa a mão no teu conselho A mãe não está brabo, está brabo, vou arriar agora Estou tão bonzinho com o senhor viu E quem está bom é você Vou falar um assunto aqui com o senhor agora Vixe O que foi que houve? Toma aí O que foi que houve? O que foi que houve? O que foi que houve uma merda rapaz, cadê o controle? Controle de que? Ei, 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 ei Ei rapaz, ei Ei rapaz, liga a televisão rapaz Liga nada, deixa assim Está passando, está passando Está passando um reportagem aqui, nem nada não É só jogo rapaz, hoje é só jogo Até uma hora atrás, mas Papaz, eu vou dizer um negócio a você A minha vida está um negócio Eu nem na minha televisão, nem na minha casa eu posso assistir Um cabra safado desse vem aqui para desligar a minha televisão e não leva uma mãozada no cozinha Olha o respeito que o menino está ali Olha a sorte tua que o menino está ali Olha ali Olha lá está vindo briga também E eu disse o que é tu? Que não era, é proibido Não estou parindo de nada, hoje é domingo Hoje é... Pé de cachimbo, cachimbo é de ouro, bato no touro, pega no peito Good boy, olha o menino Olha aí Olha o menino Não pegue no meu peito que leva uma mãozada na frente Olha o menino Olha o menino Vou tomar banho de piscina com ele ali, já já Ei, você viu? O que? O presente que os meus inscritos deram Cadê, vovô? Mostra aí, vovô Olha Chega até lá Ei vovô, olha Cadê? Olha 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 Ah, e está certo ali em cima Ei Ei Olha aí Para o velho tomar um banhinho Eita milagre, coisa boa Minha vontade Olha Isso é os meus inscritos, não é velho? É Eita certo, vovô Graças a Deus Mostra não que a velha vai ficar invocada Porque você está poda ali por dentro Ela vai ficar poda Não, mas é só ela lavar Ela está aqui para ajeitar aí É Ei, vai tomar banho todo dia agora? Agora Não, não é preciso também Não é porque tem uma caça d'água que vai tomar banho todo dia E aqui embaixo vai ser um banheiro? Aqui embaixo é um banheiro Entendeu? Eita certo, é bom que o senhor não caga O senhor não caga de madrugada dentro de casa? É calma ali Vai botar uma bacia ali Quando é que vai inaugurar aqui? Vai dar aquela cagada? Quando chegar a bacia A bacia Cuidado que aqui do lado de fora Se o senhor estiver fazendo suas necessidades aí Eu posso vir filmar, viu? E leva a mãozada Não vou Olha o manete aqui Cuidado que a... E outra... Outra vez no outro domingo Você veio Eu estava ali Dentro do matagal aqui Sim, mas não deu para filmar Você veio E quando eu entrei aqui, ó Quando eu entrei Você Que eu fui para lá para fazer A minha necessidade Que eu gosto de fazer no domingo de manhã Eu cheguei Você já vinha aqui Eu fiquei daqui E vai rolar Vai rolar Calma galera que vai rolar esse dia aí, viu? Vai rolar Que eu já sei... Vovô Vovô, sério mesmo Eu... Eu fico ali estudando Eu sei os seus momentos Eu sei as suas horas Eu sei o que o senhor gosta de fazer Até quando eu ir para o banheiro Sei Sei, sei Sei sim É porque, vovô Na moral mesmo O senhor se aperreou muito esses dias E eu quero uma amenizar Porque Eu cheguei a ver O senhor lá Mas não filmei Por bondade Porque eu vi tudo Vi tudo se abaixando Eu vi tudo Eu vi tudo A regada, vi tudo Viu isso? Você está falando merda aí, velho Olha, mano, sabe o que é isso aqui? Epa Sabe o que é isso aqui? Olha, o menino está ali, velho Sabe o que é isso aqui? O menino está ali E esse está bonzinho Porque ele está na medida Já está com prega ali Para sair rasgando, sabe? Ficou bom Ficou bacana, velho Ficou bacana, velho Entendendo? Agora só pode Só pode botar água Quando for Lá para a quinta Ou sexta-feira Eu não tenho pressa para tomar banho Como é? Porque só pode depois de sexta-feira E é doido que você vinha chegar logo cedo Mas você está resolvendo seus negócios E não vinha para a gente fazer a Ei, deixa eu falar um negócio com o senhor Não, muito bom Obras, obrigado, meu Deus Tudo certinho Mas tem uma pergunta para fazer o senhor É... Ontem Mes inscritos Obrigado, meus inscritos Ontem O esporte Como é que foi assim? O que é que aconteceu? Que... Não, velho Explica para mim aqui Ontem Foi uma coisa assim Foi um a zero Foi dois a zero Foi três a zero Quatro... Assim, me diga saindo do senhor O que aconteceu? Olha... Vamos mudar de assunto Não, não, vovô O que foi que aconteceu? Vieram me perguntar, mané Pergunta ao vovô O que foi que aconteceu ontem? Por que foi aquilo? O que foi? Que goga é essa? O que é que aconteceu? Vai sair... Vai ganhar na série A Acidente Não... Na série A o senhor diz que é isso Mas vai levar a lapada na... Na... Para time de terceira Para time de... Não, não, não E o que foi que aconteceu? O esporte é time de primeira divisão, mané Sim, e o que é que aconteceu? Por que aconteceu isso? O que foi que aconteceu? Seu time não é o timão? Por que levou... Duas lapadas? Mané Feito rapariga O senhor... Olha, o senhor O senhor para mim Olha, eu estou de um jeito, vei Mané, mané Eu vou ficar quieto Para não dar isso o que Aí vai agora... Agora vai para a lapada Porque o esporte perdeu Olha... Não, é não Hum... Me diga aí, fale da sua boca Aquilo ali... Aquilo ali é o seguinte O esporte jogou Com os garotos Da... 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 Do juvenil Os garotos do juvenil Entendeu? Foi? Eu não estou sabendo não Foi o garoto do juvenil Certo Estão treinando, ok? Treinando os meninos Certo 16, 17 anos Ele joga com bola Certo Mas eles estão treinando Porque quando for quarta-feira Hum... O esporte vai jogar Pela Copa do Brasil Certo Entendeu? E pela Copa do Brasil Cada jogo que o esporte ganhar Se o senhor tivesse É porque ele escondeu as bandeiras aqui Tudinho Se ele tivesse aqui Com uma bandeira dessa do esporte Se eu não cuspisse nela Eu apanhava Aí você apanhava Aí você levava uma bandeira No dia que você pegar uma bandeira minha E você cuspir Você lava um burro tão grande No focinho O senhor vai lá para o Paraguai O senhor não escondeu por quê? Está com vergonha? Eu não escondi não Mandei a mulher lavar A mulher lavar Entendeu? Está na lavagem Está lavando Porque hoje chegou água E a mulher está lavando As minhas camisas As minhas toalhas As bandeiras Estas lavando tudo Olha eu vou dizer ao senhor Porque quarta-feira tem jogo Eu vou dizer a você Eu fiquei muito Muito Eu ontem eu fiquei Feliz por dentro Com alegria Você vai arrestar muito é? Você vai arrestar muito por causa disso Foi um jogo de oito Ainda tem sete jogos ainda Isso aqui Está bom vei Olha aí Eu vou arrear hoje o dia todo com o senhor Você vai arrear e vai levar lá para lá O que foi isso aqui? Olha o Luiz Miguel vai lá para a casa dele O que foi isso aqui? O que foi isso aqui? Isso aí foi Não porque ele não foi para botar Para botar a caça d'água Eita Pai tu está arrancando os matos vei Não eu não arranco não vei E tem uma coisa só Foi a puça Mas foi só para desgarrar Isso era pé de que? Pelo pé de laranja Mas ainda ficou ali né? Pelo pé de laranja está lá Está todinho Foi só para desgarrar Olha isso aqui na minha época de infância vovô Quando eu vi um mato desse Quando era pirraia Na rua Alguém torava o julgalho A gente fazia as tocas Passava o dia todinho aqui Para brincar né? Para brincar Criança é fogo mesmo vei Olha mané Mas está tudo sob controle né? Aí está certo Aí está certo É bom que já ficou aqui E essa cadeira velha também já vai junto Essa cadeira velha não Sai daí Sai de perto dessa cadeira Sai, 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 sai E ela está cheia de mato aqui rapaz Eu já desci ali já para você não encostar perto dessa cadeira Oxi Entendeu? A cadeira velha pode Está vendo? A cadeira velha não Ali é a cadeira aqui vovô Diga assim vovô Essa cadeira Tirava o cabelo de Gonzaga Luiz Miguel diga assim vovô Essa cadeira é muito velha Vovô a minha cadeira é muito velha É não vovô É não Aqui é a cadeira nova, nova, nova Filé, filé, filé Entendeu? Vovô a que cabelo é essa? A cabela essa está limpinha Está limpinha Mas ele não liga não paiinho Porque ele é sujo mesmo Olha vovô Olha Galera é o seguinte Já comecei o dia hoje mostrando que o velho está assistindo televisão Vou assistir minha televisão Não, 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 não Vai, 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 vai Olha eu não vou nem na PRR Sabe por quê? Porque eu tenho respeito ao menino que está aqui Porque senão ia pegar agora aqui no teu peito Ia fa... Olha, pare... Não, pare com isso Pare com isso